Muito cansado estou, mas procuro o Senhor Ele é a voz que eu almejo ouvir Na gloriosa manhã ou à noite ao dormir Haverá paz no vale pra mim Haverá paz no vale pra mim, eu sei Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei Vem a sombra da noite, ali eu sei Haverá paz no vale pra mim Oh, quando o sol surgir no horizonte muito além E mostrar todo vale em flor, eu ali quero estar E sei que vou estar muito alegre a cantar, a louvar, a bem dizer Na presença do meu Senhor Haverá paz no vale pra mim, eu sei Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei Vem a sombra da noite, ali eu sei Haverá paz no vale pra mim, eu sei Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei Vem a sombra da noite, ali eu sei Haverá paz no vale pra mim, 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 eu sei